E aí, dois pés do Dendeiro, é só couro com coça, moleque do... Faz um bonde reunido, na baixa do sapateiro Atravessou pesadão, veio pra vila do Pinheiro Pra cobrar quem tá errado, recrutar os mente pura Era o bonde do mano, exterminando o Samuk A bala comeu de noite, a bala comeu de dia O certo prevaleceu, com a pureza dos cria O tempo veio passando, rolou vários tiroteios E hoje faz 11 anos, quer ter CP no Pinheiro Comunidade feliz, morador fecha juntinho TH chocou e o cria, administra certinho E na vila do João, droga vendiga o petróleo Do lado do pescador, chapuzio novo e do olho O mano investiu bem, AKG3 para fal Se tenta passar do trilho, tu vai entrar no metal É o terceiro comando, tropa com vários fuzil A maré comemorou, a volta do mano Bill Há alguns anos atrás, 75 eu lancei E agora o mano Bill, vai tacar 100 com G3 Tambor de 75, tá no AK cromadão Vários carros, várias motos, na contenção do patrão É a vila do Pinheiro, bonde com vários fuzil Terceiro comando puro, a tropa do mano Bill É a vila do Pinheiro, bonde com vários fuzil Faz o 3 da facção, quem fecha com o mano Bill Faz o 3 da facção, quem fecha com o mano Bill Na continuação, pra fortalecer os amigos da facção Alô, morro do timbal, baixando o sapateiro, fogo cruzado Vila do João, vila do Pinheiro, alô Palácio 3 75 cuspiu, vários tiros de fuzil Porque chamou pra maré, liberdade pro mano Bill 75 cuspiu, vários tiros de fuzil Porque chamou pra maré, liberdade pro mano Bill Dia a dia gente mesmo, que defende o favelão Os cria tudo contente, lado a lado com o patrão TH representou, junto com o mano chocou Mano cria, garrapato, maconheiro e pescador É a constelação do homem, no complexo da maré Alemão não bota a cara, blindado, volta de ré Mostra o acenal pesado, de pistola e de fuzil Motoboy já tá peidando pro bonde do mano Bill Motoboy já tá peidando pro bonde do mano Bill Mostra o acenal pesado, de pistola e de fuzil Motoboy já tá peidando pro bonde do mano Bill Motocu já tá peidando pro bonde do mano Bill É só o patrão falar, é só o patrão falar Que a gente quebra tudo lá dentro da NH É só o patrão falar, é só o patrão falar Que a gente quebra tudo lá dentro da NH 70, 75, 70, 75 O AK do mano Bill vai cuspir 75 70, 75, 70, 75 O AK do mano Bill vai cuspir 75 E no Pinheiro o esquema tá montado De colete tocar ninja, uniforme no estilo camuflado Porque a gente tá sempre pronto pra guerra Temos fuzil de luneta e também metralha durante a era Eu quero ver, alemão bater de frente O GT do carrapato, estremece tudo no remetente Eu quero ver, alemão bater de frente O GT do TH, esremece tudo no remetente No Pinheiro e na VJ, o crime tá intenso Quem é contra se revela, se adianta enquanto é tempo Porque a tranquilidade, fortalece o morador Mas a bala vai comer se a nova cu quiser caô Tô no decorrer dos dias, ouço muito blá 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 Alemão manda recado, dizendo que vai brotar Só que a realidade, é o que todo mundo vê Chegou 2020, Pinheiro é TCP Chegou 2020, Pinheiro é TCP É o terceiro comando, fortemente pesadão É o terceiro comando, fortemente pesadão TH balança nova, com papo do G3ão Mano, cria, quebra tudo, com fuzil no rabadão É o terceiro comando, fortemente pesadão É o terceiro comando, fortemente pesadão Mano, viu balança nova, com papo do G3ão Carrapato, quebra tudo, com a 30 no rajadão